Eu tenho a sua instituição abonidora, a Associação de Melhoramentos e o VES de Pias. Foi votada em 2009, tem cerca de 40 alunos distribuídos por 10 disciplinas. Tem como coordenadores a doutora Vera Ribeiro e a doutora Mariana Goiã dos Marques de Locas. O seu grupo musical foi fundado em novembro de 2010. Aplausos para a Universidade da Terceira Idade de Ferreira do Cedro. Ora, muito boa tarde. Já tudo foi dito, ou quase tudo, acerca da Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. E nós estamos aqui hoje e eu apenas, não vou demorar muito nada, vou apenas apresentar as primeiras duas cantigas. Portanto, as nossas cantigas são todas do cancioneiro português. E vamos começar com uma balada. Quem não conhece as baladas de Coimbra, à meia-noite ou à lua. E depois, de seguida, vamos falar de amor. Cartas do amor, quem as não tem. É apenas isto. E vai à Universidade Sérgio, vai começar a sua atuação. Muito obrigada. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. Aplausos para a Universidade Sérgio de Ferreira do Cedro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Ajudem a cantar, por favor. 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 Há três baldeiros do mar, proelho, maradinho, bicho, com o mar, a luz, sem o mar, o meu olhar, tão lindo. Há três baldeiros do mar, proelho, maradinho, bicho, com o mar, proelho, bater, não vou ao mar, proelho, maradinho, bicho, com o mar, proelho, maradinho, bicho, cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar, domingo. Aplausos 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 A gente vai cantar agora. Agora, a gente vai cantar agora. Agora, a gente vai cantar agora. Não, não. Nós vamos cantar. Não vai? Não vai. Agora, a gente vai cantar agora. Com a vizinha, vem à janela, pelo teu amor, ai ai ai, pelo meu pai da guerra. Pelo teu amor, ai ai ai, pelo meu pai da guerra. Pelo meu pai da guerra, deixá-lo vir. 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 Amém. 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 Amém.